E aí pessoal, nesse vídeo eu vou explorar um pouco dos anjos e dos demônios da DC. Desde aqueles mais comuns que atuam como aliados ou inimigos da Liga da Justiça ou da Liga da Justiça Sombria até aqueles que são entidades absurdamente poderosas, seres cósmicos basicamente invencíveis. Fique comigo para conhecer mais sobre a mitologia da DC e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E agora só explicando alguns pontos desse vídeo. Nesse vídeo eu não vou conseguir falar sobre todos os anjos e demônios porque são muitos. Só os arcanjos são oito e esse vídeo será uma introdução a esses anjos e demônios e principalmente a mitologia deles como um todo. Então o foco não será falar de algum anjo específico, mas caso esse vídeo seja bem aceito, trarei esses personagens em detalhes. Então vamos começar explicando a mitologia como um todo. A mitologia dos anjos e demônios da DC é totalmente baseada na tradição cristã e judaica ou cristã hebraica. Então a divindade, no caso a presença, criou os anjos e os dividiu em algumas hierarquias. As hierarquias angelicais mais importantes são três. Os anjos, os arcanjos e os serafins. Também existem outras hierarquias menos importantes, como os querubins. Mas não vamos nos atentar a eles para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos falar um pouco sobre essas hierarquias. Primeiro, os anjos. Os anjos são as ralés. Não, nada a ver, irmão. Os mais fracos e são encarregados de missões menores. A segunda hierarquia são os arcanjos. E os arcanjos são a elite dos anjos, sendo muito poderosos, mas muito poderosos mesmo. E as missões que eles são encarregados de fazer são de outro nível. E você vai entender com o decorrer do vídeo. E por fim, temos os pouquíssimos explorados serafins, que são ainda mais poderosos do que os arcanjos. Em teoria. Mas após a criação, aquilo que todo mundo sabe aconteceu. Lucifer se rebela contra a presença e junto com outros anjos, caem. E se tornam a primeira linhagem de demônios, que normalmente são citados como arquidemônios ou anjos caídos. E isso é muito importante. A primeira linhagem de demônios são exatamente aqueles caídos. E muitos deles são chamados de arquidemônios. E aqui entra uma curiosidade. A queda de Lucifer tem dois pontos de vista interessantes. Eu digo isso porque, em alguns momentos, até parece que foi a rebeldia de Lucifer que gerou a queda. Mas em outros momentos, parece mais que era algo planejado pela presença para criar um inimigo perfeito. E para se pôr como o grande portador da virtude. Nesse caso, Lucifer seria mais um bode expiatório do que o culpado em si. E após a queda e com o passar das eras, outros demônios apareceram. Mas suas origens são as mais variáveis. Eles podem surgir devido a heresias ou relações indevidas com deuses. Pode ser pela pura corrupção da alma. Ou os demônios podem até nascer pelo acúmulo de energias ruins. Como a maldade, o medo, etc. Os anjos continuam surgindo, mas eles são criados por uma criatura muito poderosa. Que eu já vou falar sobre ela. E por fim, para terminar essa parte de mitologia, temos que falar de outros dois seres. E os primeiros são os Néfrins, que são filhos de anjos com humanos. Mas eles são muito pouco explorados. Tanto que eu só me lembro de exemplares no selo Vertigo. E também temos que falar dos Cambions. Os Cambions, por sua vez, são filhos de demônios com humanos. E o maior exemplo é a Ravenna. E todos os anjos e demônios concordam que você precisa deixar o seu like e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. E para receber mais vídeos como esse. A presença está afirmando que vocês não vão se arrepender. Conto com o apoio de todos e vamos continuar. E agora vamos falar dos demônios, mas daqueles não caídos. E vamos começar falando do Enxofre. Um dos demônios mais poderosos da DC. Capaz de manipular o fogo a um nível muito superior a todos dessa lista. E o fogo dele, por ser místico, tem a capacidade de destruir praticamente tudo. Ele, com um toque, já foi capaz de derreter o elmo de Nabu. E para você ter uma ideia do poder do Enxofre, ele já foi capaz de lutar de igual para igual com o Senhor Destino. E isso sem alcançar 100% do seu poder. E fora os poderes de fogo, ele conta com regeneração, muita força, muita resistência e velocidade, além da capacidade de absorver energias. E um outro demônio que não poderíamos deixar de citar é o Trigon, ou Trigon. Que foi criado da maldade de uma espécie inteira. Trigon se tornou o demônio mais temido dessa classe. Primeiro por ser o mais cruel. E também por ser o mais poderoso dos não caídos. Ele pode controlar o calor, incluindo o calor da própria vítima. Ele pode disparar energias, alterar o tamanho, usar telecinese, viajar entre planos, pode criar outros demônios menores, ler e controlar mentes, além de ser o mais forte e resistente dessa lista. E existem vários outros demônios não caídos. E outro que merece algum destaque também seria o Etrigan. Que é um integrante da Liga da Justiça Sombria e é versado em artes místicas, especialista em magias. Tanto que conta com magias como telecinese, telepatia, cura e pode até prever o futuro. Mas agora dando um tempo um pouco nos demônios, vamos falar dos anjos. Os anjos apresentam um destaque muito menor na DC. Eles normalmente são restritos ao selo Vertigo. Mas um anjo que podemos pegar como destaque é o Zauriel. Esse é um importante personagem das histórias do Vingador Fantasma e é extremamente poderoso. Porque ele conta com uma série de magias angelicais, conta com cura acelerada, capacidade física acima de 99% dos heróis da DC, sendo quase indestrutível, além de ter um grito sônico muito poderoso. Muito mais poderoso do que qualquer outro personagem com essa habilidade. E ele é tão poderoso ou até mais poderoso do que o Vingador Fantasma. E não temos muitos outros anjos relevantes para colocar nessa lista. Mas um outro personagem interessante seria o Arakel, para quem quiser pesquisar. Ou podemos trazer ele em outro vídeo. Mas agora vamos falar dos anjos e dos demônios primordiais. Que são basicamente os anjos criados diretamente pela presença. E aqui vale uma observação. Todos de agora em diante são extremamente poderosos. Tanto que é impossível descrever qual poder eles têm. Porque basicamente eles podem fazer de tudo. Eles são muito acima de praticamente tudo que existe na DC. Tanto que o que diferencia um para o outro é o quão próximo eles chegam da onipotência, da onisciência e da onipresença. Portanto, todos dessa lista são parcialmente onipresentes, oniscientes e onipotentes. E vamos falar do primeiro, Miguel de Miurgos. Esse cara foi nada menos do que uma das fontes criadoras do multiverso da DC. Caralho, o maluco é brabo. E ele foi o responsável por derrotar o Lucifer em sua rebelião. Dá pra ver que esse cara não é pouca coisa. Mas o que diferencia ele dos demais é que ele pode criar outros anjos do nada. Você lembra que eu falei lá no início do vídeo que tinha alguém muito poderoso capaz de criar os anjos? Pois é, é esse cara. Mas ele só pode criar esses anjos caso tenha autorização da presença. E o segundo, Lucifer Morningstar ou Estrela da Manhã. Se o Miguel foi um dos engenheiros do multiverso da DC, o Lucifer foi o arquiteto. Ele moldou as coisas como são hoje na DC. E o Lucifer é um dos personagens mais populares desses anjos. Primeiro por ser extremamente esperto e de uma personalidade excêntrica muito interessante. Além do fato da queda dele não ser bem especificada. Não dá pra saber direito se ele é vítima ou vilão da história. E um terceiro que não dá pra deixar de falar é o Metatron. Esse cara é bem desconhecido, mas provavelmente é o mais poderoso dessa lista. Embora já tenha morrido de uma forma muito besta. Eu achei meio bosta. Mas tudo bem. O Metatron é o anjo mais próximo de Deus na árvore sefirótica. Como você pode ver na imagem. E na DC ele é o líder dos serafins. Que como eu disse na teoria são até superiores aos anjos e arcanjos. O Metatron é considerado aquele que mais se aproxima da verdadeira onipotência. E é o único onisciente dessa lista. Para você ter ideia do poder desse jovem. Ele já foi capaz de vencer um outro arcanjo com um tapa. Ou seja, ele venceu um ser semi-onipotente com um tapa. Mas para eu conseguir falar sobre os anjos e demônios da DC. Eu vou precisar de uma série de vídeos. Porque tem muita coisa. Faltou falar de várias personalidades muito interessantes. Como Azazel, Gabriel, Lilith, Samael, Mazikin, etc. E isso só citando os anjos e demônios primordiais. Mas sim, eu posso trazer mais informações como essa. Se vocês tiverem interesse. Esse vídeo foi mais para vocês entenderem a mitologia como um todo. E se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Para nos dar aquela força e para nos mostrar que vocês têm interesse nesse tipo de vídeo. Também dê uma olhada nos vídeos do canal. Tenho certeza que você vai encontrar muitos vídeos legais. Conto com a ajuda de todos e até a próxima!